E olha pessoal, muita gente já anda cansada de ter que ir até a praia para ficar somente um fim de semana. Mas o verão está aí e os dias de calor realmente não dão trégua. É por isso que nessa hora o ideal é ter uma opção de lazer com toda a infraestrutura necessária. E detalhe, bem perto de você. Essa é a dica que a gente dá agora. Olha só. Se você já está cansado de ter que pegar o carro e ir até a praia para poder curtir o verão, saiba que existe uma opção bem pertinho para você aproveitar esses dias de sol. Eu estou falando do Parque Aquático Cascaneia. É tão perto que vale a pena a pessoa trocar uma vez a praia por um parque aquático, né? Ter opções diferentes de lazer. Quais são todas as atrações aqui do Parque Aquático? Bom, a gente está hoje com seis piscinas. São três piscinas exclusivas para crianças. As outras três piscinas podem ser compartilhadas por adultos e crianças também. Temos os toboáguas para crianças, os toboáguas para adultos e os adolescentes também. O balanço, o balanço gigante. Temos o campo de futebol, o salão de jogos, a trilha da cachoeira e por isso. Agora, Jana, você citou aí dos toboáguas. Tem um aí que é bem radical, aliás, o mais radical de todos. Como é que é? É o toboágua mais procurado do parque. Ele tem 250 metros, são três pistas. Uma das pistas para grupo, a gente já tem a regra lá que é para no mínimo 15 pessoas. Então, quer dizer, a pessoa precisa ter um grupinho para ir naquele toboágua. Ou procura a pista individual e vai sozinho. Gente, é muito gostoso. Eu vou fazer o seguinte, como hoje o dia está propício, tem bastante sol, eu vou aproveitar e ver se eu acho realmente um grupo de pessoas que top. Então, descer desse toboágua, que é o mais radical do parque. Ó, já de cara encontrei três pessoas aqui que aceitaram que toparam o desafio. São turistas de Balneário Camboriú. Já desceram esse toboágua alguma vez? Já, já descemos antes. E aí, o que acharam? É emocionante descer. Isso, gostoso. E você, o que achou? A adrenalina, né? A rapidez ali, a velocidade, o corpo vai a mil. E você? É uma emoção diferente, que a pessoa vive, mas vale a pena. Meninos, vamos fazer o seguinte, vocês falaram para mim que já desceram algumas vezes. Quantas vezes vocês já desceram? Ah, perdi as contas, foi várias. Esses gostam de emoção forte, realmente. A gente quer acompanhar, então, uma descida de vocês, até para saber como é que funciona esse tal do tobogã. Vamos lá, topam? Vamos lá, topamos sim. Bora lá, então. Mais uma das grandes atrações aqui do Parque Aquático Cascané. Olha, esse toboágua aqui, gente, começa aqui em cima e termina lá embaixo. São 150 metros, todo em curvas. E tem uma pessoa que adora esse toboágua. Eu encontrei aqui no parque hoje, a Rafaela. Ela que é turista gasparense. Já desceu quantas vezes esse toboágua, Rafaela? Oito vezes. Oito vezes. Por que gostou tanto desse aqui? É muito legal. Parece que está girando, girando. Agora sim, né? Esse aqui, acima de seis anos, já pode ir sozinha. Você tem quantos anos? Onze. Perfeito. Já pode encarar o desafio. Oito vezes já foi. Mais uma aqui mostrando para a gente. Vamos lá? Sim. Mostra para a gente? Claro. Vamos lá, então. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem acompanha o programa Evidência já viu que até eu me aventurei nesse balanço gigante. Aliás, o maior do Brasil. E agora eu aproveito e peguei dois turistas, aliás, de Curitiba, que vieram aqui no parque e vão se aventurar nesse balanço também. Já foram quantas vezes aqui curtir esse balanço? Olha, eu perdi as contas já. É? Gostou tanto que foi? Mais, demais. Maravilhoso. Muito bom. E você, João? A gente foi junto, né? Foi um monte já, né? Como é que é a adrenalina? Conta um pouquinho. Ah, na primeira vez você sente um friozinho ali na barriga, mas depois você acostuma e quer de novo. Mostra um pouquinho dessa adrenalina para o pessoal de casa? Ah, sim. Dá para ser. Mas é? Vamos lá? Bora lá, então. Bom, pessoal. E a criançada também tem um espaço só para elas. É a Ilha do Sapo Pirata. Aqui até recriadores fazem parte desse mundinho encantado das crianças, Jana. É verdade. A gente tem os monitores que cuidam dos brinquedos aqui nessa área também, porque é uma área bem grande. Tem as esculturas, as crianças gostam de brincar e aí tem que ter um pouquinho de cuidado, né? E para quem quiser relaxar um pouquinho ou até passar um fim de semana, tem os apartamentos aqui também, Jana. Sim, a gente tem os apartamentos, são 47 quartos. A pessoa pode ficar uma semana ou apenas uma diária. A gente tem pacotes para datas especiais também. E, enfim, tem bastante opção. É curtição na certa. Sem dúvida. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.